A CIDADE NO BRASIL 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 Esta maná aqui me serveu pelo primeiro dia que eu cheguei aqui na terça-feira ela que me serveu, porque ela é a pobre, não é? Sim. Ela me serviu a cobra. Como vê, está saída da mantioca. Mamã, vamos explicar uma coisa. Aqui também o que é? Vamos lá. Isto aqui é o que, mamã? Esta aqui é a capelana branca. É a capelana branca. Para que serve, mamã? Serve para dar àqueles que morreram. Ah, para dar àqueles que morreram. Viu, não é? Esta capelana é para dar àqueles que morreram. E este, qual aqui o que é? Este aqui é farinha. É farinha. Para que serve esta farinha aqui, mamã? Serve para dar àqueles que morreram. E quando mamãe der àqueles que morreram, o que acontece? Não acontece nada, só. É para viver aqui na minha casa e viver bem. Viu? Ela diz que quando dá pessoas para morrer, eles vivem bem. O coração está a chorar. Irmã, viu? Ela dá essa farinha aqui, eu vou pegar. Não tem medo, viu? Faz assim. Então, mamãe, vive bem. Sim. Para quem desincomodou. Sim. Quantas famílias morreram? Sim, vários. Então, alguma vez já falou com essas famílias? Não. Algum homem que sabe que eles assombram? Dá-me à noite. 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 A família desincomoda a noite quando estão a dormir. Mas Deus vai mudar isso. Amém? Amém! Amém! Esse é o lugar onde havia esses altares para ter passado os mortos para demônios. Amém! Amém! Onde há uma igreja que está louvando. Andar com Jesus é bom? Mandar com Jesus é bom! Em! Da! É! Da! É! É! Antes, é um lugar de fixaria! Tô! É! 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 Sempre cantando, sempre louvando a Deus, sem instrumentos, só uma atitude do coração de gratidão por aquilo que Jesus fez. Portanto, ire por todo o mundo e pregai a evangelha toda a criatura. Aquele que crê e foi batizado, essa é a mulher que estava apresentando o altar no início, foi batizada em nome do Senhor Jesus, aleluia. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinamos a guardar todas as coisas que vos tenham ordenado. E eis que estarei conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora, eles servem o nosso Deus vivo e não mais aos mortos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra e da morte, raiou a luz. Mateus capítulo 4, versículo 16. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas para a igreja? Só ele pode fazer isso, querido. Pode ter certeza que isso é obra, é o poder do Evangelho. E assim como esse lugar, essa daqui é o caminho que ia para lá, essa região ficava atrás dessas duas montanhas aqui, ó. É um lugar bem remoto mesmo, difícil acesso. Pegamos aquela moto que você ouviu no início, quantas cilindradas vocês acham que ela é, pelo som? 700 cilindradas? Oh, for a Deus! Um dia vai ser, né, irmão? Era uma moto de 50 cilindradas. Imagina eu e mais um Rafa desse aí, ó. Igual o Rafael. Esse cara estava atrás de mim. Eu tinha um irmão do tamanho dele, atrás de mim. E nós uma motinha de 50 cilindradas. Jesus amado, irmão. Você não imagina como é que foi essa viagem. Era uma viagem que era para demorar os dois homens.